Música Shalom a todos, estamos em Parashat Re'e Nossa Parashat fala de muitos assuntos Um dos assuntos principais é sobre a mitzvah de tzedakah A mitzvah de ajudar as pessoas, dar para eles E aqui o Passuk fala Quando tem um pobre Você precisa abrir sua mão Para ele E aqui surge uma pergunta, o que quer dizer abrir a mão? Fala dar para ele É mais claro, o que quer dizer abrir a mão? Conta uma vez, tinha um grande rabino Que ia de uma cidade para outra Para poder Dar conselhos Dar bênçãos para as pessoas Ensinar para ele a estourar Uma vez ele chegou em uma cidade Todo mundo recebeu o rabino Aí chegou O mais rico da Comunidade E chegou para convidar o rabino para a casa dele O rabino que sabia que essa pessoa Ele era pandu Ou mandava tzedakah Ele falou, sabe o que? Eu não quero Eu vou Outra pessoa Esse rico viu isso E ele ficou com vergonha Falou Não, não Rabino, você vem para a minha casa Insistiu muito Insistiu muito Aí o rabino fala Olha, mas vai te custar Tudo que você vai falar Eu vou te dar Qual o problema, rabino? O mais importante é que você vem Para a minha casa Aí o rabino falou Eu vou até a sua casa Mas Você precisa me dar 10 mil dólares Falou, tudo bem 10 mil dólares Eu vou te dar Ele chega até a porta do jardim Da casa Ele falou, até aqui Cheguei até a casa Agora não posso entrar mais Se você quer que eu vou entrar Mais 10 mil dólares Olha, se o rabino não entendeu O que o rabino quer dele Falou, tudo bem, rabino 10, mais 10 Ele anda, anda no jardim Até que chega lá Para a casa Assim, chega lá Aí E o rabino parou E não quer entrar Falou, rabino, por favor Pode entrar Ele falou, não, não, não Até aqui Se você quer mais Que eu entro na sua casa 20 mil dólares Falou, tudo bem, rabino 10, mais 10, mais 20 Ele entrou, rabino Estava dando dicas Não chegava lá Para receber dicas do rabino Tudo isso Depois de alguns dias O rabino fala Olha, eu preciso voltar Para a minha casa Aí o ricaço Olha o rabino E fala, rabino Mas você não deu Uma bênção para mim Para a minha família Você esqueceu da gente O rabino fala O rabino fala Bênção para você Agora exagerou Também bênção O que você quer Não Isso vai te custar Muito, muito caro Deixa, deixa Melhor para você Nem pedir Fala, rabino Mas como? Como? Rabino, por favor Tudo que você me fala Eu faço Você tem certeza? Eu falo Sim Então o rabino falou Olha, tem aqui um contrato Que todos os seus bens Vão passar para mim Se você quer Você assina Eu vou te dar uma Braca Senão Eu volto ao normal Falou, rabino Eu assino Só que você Vai me dar uma bênção Ele assinou O rabino Deu para ele Uma grande bênção E falou para ele Olha, eu vou voltar Eu vou mandar O meu aluno Para pegar todos os bens É assim que ele foi embora O rabino não mandou Ninguém para pegar nada Nem o dinheiro Nem os bens Mas foi chegada Para ele uma notícia Alguém perguntou O rabino O que você fez de milagre Que essa pessoa mudou totalmente Ficou alguém Que dá muito desde cá Qual o segredo? Aí ele falou É claro o segredo Antes ele achava Que o dinheiro é dele Agora ele tem certeza Que o dinheiro não é dele Porque tudo ele escreveu Para mim Então isso é o ponto Por isso que ele está Agora dando muito Tzedakah Isso que a gente Entende aqui Que a Shem fala Você sabe qual a dica Para poder dar Tzedakah? Imagina que você Somente abrindo mão Quer dizer que você Não está Transferindo Descer o dinheiro Para o outro O que quer dizer dar? Quer dizer transferindo De alguém para o outro Você não está Transferindo nada Simplesmente você Está relaxando Relaxando o dinheiro Quer dizer Abrindo a mão Para poder Que ele vai receber o dinheiro O dinheiro E somente a Shem te deu Esse dinheiro Para poder dar Tzedakah Para os outros Então isso A gente entende Por que está escrito Abrindo a mão Mas por que está escrito Duas vezes? Para tu Filantropo Dava muito Muito Tzedakah Em Los Angeles É verdade Ajudava Muitas instituições Muitas pessoas Uma vez Um rabino Perguntou para ele Qual o seu segredo? Como você consegue Dar tanto Tzedakah? Ele falou Vou te contar O meu segredo Quando eu era pequeno Tinha sete anos No holocausto Era sozinho Meus pais Já levaram eles Estava sozinho Um dia Fazia uma fila Que no final Ficava um nazista Fazia uma fila Junto Com mais pessoas De repente Uma pessoa de idade Me olhou Assim Me falou Menino Que ano você Você nasceu? Falou 1927 Naquele momento Ele tinha sete anos A pessoa De idade Olhe a ele E fala Que mentira 1927? Eu estava lá No seu Brit Milá 1925 Você nasceu Você não tem vergonha De mentir Para uma pessoa Como eu? Aí deu uma bronca Ele ficou agora Confuso 1927 25 Aí continuou Chegou até um nazista O nazista Olha ele E fala Quantos anos você tem? Que ano você nasceu? Falou E queria falar 1927 Mas ele se lembrou Da pessoa de idade E falou 1925 Falou para ele Pode ir à direita É assim que a vida dele Foi salva Ele fala assim Eu sei Eu sei que minha vida Foi salva Alguém salvou Minha vida Então eu preciso salvar Mais vidas Preciso ajudar Os outros Aqui tem um grande Segredo Qualquer pessoa Qualquer pessoa No mundo Além que A Shem Que ajudou ele Alguém Além que A Shem Que está dando Vida para ele Dando tudo para ele Mas certeza Tinha uma pessoa No mundo Que ajudou ele E não de nada Sozinho Nasceu E ficou crescendo Tem pais Tem professores Tem pessoas Que ajudaram ele Se uma pessoa Coloca na cabeça dele E entende Que já que Ele mesmo E recebeu A ajuda de alguém Alguém abriu A porta para ele Alguém abriu A mão para ele Alguém ajudou ele Ele que precisa Continuar a ajudar Os outros Isso é o segredo Você lembra sempre Não de nada Você chegou Chegou a ter tudo isso Alguém te ajudou Então também Você precisa De ajudar Isso é o segredo De abrir mão De sempre lembrar Que tudo é De Hashem Não pertence a gente E a segunda coisa Como que Alguém já te ajudou Você precisa Ajudar mais pessoas Shabbat Shalom Alguém já te ajudou A CIDADE NO BRASIL